De volta com o Papo Mãe. Ei mãe, você já adquiriu o seu cofrinho da solidariedade lá no Teresina Shopping? Hum, vamos ajudar as crianças nesse Natal com a sua colaboração. Você que acompanhou o programa passado, viu que eu estive com a dona Mari Cílios, que é a coordenadora da instituição. E ela contou, gente, como as crianças estão ansiosas pelos lanches e as mães principalmente em saber que seu filho vai ter uma refeição digna. Então você, aliás, você que é empresário, que pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, arroba alinha o Papo Mãe, ou então pelo e-mail que é papomãe, arroba cidadeverde.com, papomãe, arroba cidadeverde.com. A gente vai ter o maior prazer em divulgar a sua marca aqui no nosso programa, tá bom? Então se você pode doar várias cestas, o que você puder, entra em contato com a gente para a gente fazer essa corrente bem bonita nesse Natal. É a campanha Desejos de Natal do Teresina Shopping. Teresina Shopping, como sempre, maravilhoso, pensando nessas ações para a gente. Quero falar mais sobre esse momento. Tem algumas mãezinhas que dançam na hora do trabalho de parto? Vocês já dançam lá com as mães? Como é que a gestante consegue pensar naquele momento de dor? Eu tenho separado um vídeo para a gente de umas mães que estão bem... Olha só, ela está ali em trabalho de parto, acho que com o pai, talvez ali um enfermeiro, um adulto, esse vídeo é de Floriano. Ela está ali no centro cirúrgico. Ah, esse é muito bacana. Essas aí, eu acho que não estão indo em trabalho de parto, mas olha a disposição dessas grávidas, gente. Dançando alegremente, olha para lá e para cá. Acho que o filho, o bebê sente muito tudo isso. Olha que bacana. Eu acho que elas não estão ainda em trabalho de parto, mas já serve como um bom exemplo. Olha, tirando onda mesmo, vão lá e dançam. Doutor Jailson, pergunta de um milhão de dólares. O senhor entra na dança também? Junto com essas gestantes. Eu não sou um bom dançarino, a Bruna dança bem melhor do que eu. Aí o senhor passa a bola para ela. Mas eu tento estimular. Mas eu não sou um bom dançarino, mas de vez em quando eu arranho um pouquinho, né, Bruna? É mesmo, ajuda a aliviar a dança? A dança, ela tem, ela vai além do alívio da dor, né? Então, você tanto ganha a movimentação da pelve, que ajuda no encaixe do bebê, né? Como você libera endorfinas, porque querendo ou não, ela extravasa um pouco, dá uma risada, sorrir é bom. Então, ela bota o doutor Jailson para agachar, ela ri dele. E aí a gente vai conseguindo criar um clima, inclusive, de que ali não é um hospital, de que ali não é nada fora do fisiológico, né? Que ali todo mundo está para acompanhar um evento fisiológico. Você, Nari, entra na dança também? Demais. Demais. Mas com todo mundo, a gente está ali para apoiar essa mulher. E se para ela está dançando, está fazendo com que ela se sinta mais confortável nesse processo, por que não, né? E ela está ali, é o momento em que ela se sente, sim, confortável. Tira um pouco da dor, né? Relaxa realmente o corpo dela e faz com que esse processo, ele ande com mais, até, rapidez também. Que coisa bacana. Claro que não é todas as mulheres que vão aceitar dançar. Como eu falei, o trabalho de parto todo, ele tem estágios, né? O estágio que as contrações têm um intervalo maior e aí você tem vida entre as contrações, é nesse momento que tira foto, né? Nesse momento que dança, que realmente quando a contração chega, às vezes ela quer agachar ou ela já vai encontrando uma posição que ela fica mais confortável. E tem mulheres que preferem músicas mais calmas, um trabalho de parto mais tranquilo. É muito da individualidade. Então vai muito respeitar. Ou então... Ou então não quer nem música, não quer esclarecer, não quer conversa. Você falou em posição, que é uma coisa que eu sempre tive essa dúvida. Até bem pouco tempo, todos os partos normais, né? A gente via a gestante deitada na cama e isso é meio contra a gravidade, né? Como é que vocês estão conduzindo agora a posição de parismo? A paciente no trabalho de parto, ela tem liberdade de posicionamento. A gente tem que conciliar o que a gente tem disponível naquela sala de trabalho de parto, naquele quarto, para as condições daquela parturiente. Se não tem banheira, a gente não vai trabalhar com banheira. Mas se tem, a paciente deseja, é uma opção. Se a paciente fica mais confortável, agachada, sentada. Mas a liberdade e a mudança de posicionamento, assim como a dança, isso permite que a paciente alivie e mude um pouco o foco da dor, trabalhe a movimentação da pelve e também melhora a questão da gravidade. Ou seja, o parto verticalizado ou semi-verticalizado ajuda o processo. Ajuda bastante. Não quer dizer que a paciente não possa em nenhum momento deitar. Ela pode sim deitar. Tem os momentos de descanso que são necessários também entre as contrações. E se for a opção melhor, por algum motivo, ela ter o seu parto, o período expulsivo, deitada, que seja uma posição semi-deitada. Ou seja, que você eleve a sua cabeceira para deixar esse parto que a gente chama de semi-verticalizado. Isso facilita muito o trabalho de parto. Teve uma gestante, foi a Bruna que me contou, que ela queria parar no banheiro. É. E o senhor foi no banheiro com a gestante também. A gente senta no chão, a gente agacha junto com a paciente. A gente tem que, de fato... Ela estava, ela queria... É, o último acompanhamento nosso, que foi da Juliana, né? E ela, na fase final já, do expulsivo, a gente propôs que ela experimentasse ficar na banqueta, debaixo do chuveiro morno, para aliviar a dor. A gente utiliza a água morna no alívio da dor. E, no momento que ela ficou ali, embaixo do chuveiro, pronta. Ela não quis mais sair. E aí, o bebê começou a coroar, começou a aparecer os cabelinhos. E aí, vamos ficar aqui mesmo? Eu não saio daqui. Vejo na Juliana, foi lindo. E já é isso, pronto. Vou sentar aqui no chão. Sentou no chão do banheiro. Abriu o material e foi ótimo. Então, é respeitar, realmente, o conforto da mulher. Se naquele momento, aquela posição é a que ela está mais confortável, não é a equipe que tem que ficar confortável, né? Afinal de contas, é ela que está passando por isso. Também ficar tirando a mulher, estou colocando ela em vários espaços, mudando de espaço, mudando ela de posição, sem que ela realmente esteja com vontade de estar mudando a posição, faz com que ela vá se sentindo menos confortável no processo. E até pode dar um travamento durante o trabalho de parto, até diminuir as contrações e aí acaba que demora mais. Essas idas e vindas, né? Exatamente. Outra pergunta nossa muito comum. Bebê laçado. Não, não pude ter normal porque o meu filho estava com um cordão umbilical que estava laçado, por isso não pude ter normal. Vocês já fizeram algum parto normal com o bebê laçado? Sim, sim. Mais ou menos 20 a 30% dos partos normais, vaginais, tem esse laçamento do cordão, que é a circular de cordão. A circular por si só, ela não indica um parto cirúrgico, e sim alterações que vão ser detectadas pelo obstetra e pela enfermeira obstetra na condução do trabalho de parto. Então, isso é um mito, na verdade. Então, ter circular de cordão não indica cesariana, assim como cesariana anterior por si só também não indica cesariana, assim como gravidez gemelar não indica cesariana. Era a minha próxima pergunta. Quero saber, por favor, gêmeos, mãe de gêmeos, pode ter parto normal sem nenhum problema? Sim, sim, claro. Aí outra pergunta. Tá, ela teve todo aquele trabalho de parto e tudo, chegou a hora de nascer. Ela teve o primeiro bebê. Depois do primeiro, aí começa tudo de novo ou já está mais fácil para o segundo? Como é que isso acontece? Não, com certeza já tem um caminho aberto, né? Sim, sim. Sempre o parto gemelar é um parto, obviamente, de um risco mais elevado do ponto de vista de cuidados maternos e fetais, em que a equipe tem que estar preparada para assistir. Mas o segundo gemelar não é todo o processo novamente, porque aquele período da dilatação do coluterino que a Bruna falou anteriormente, ele já foi vencido. Então, a paciente já está num período expulsivo, que é a saída dos bebês. O primeiro... Eles têm o mesmo time. Em seguida, o segundo ou o terceiro, se for trigemelar, que também é possível ter parto vaginal assim. Ai, senhor! Olha essa mulher! Trigemelar, né? Toda força para ela. O que a gente sempre tem que dizer é que os partos têm que ser bem assistidos. A gente sempre tem que lutar por um parto seguro. E isso é o mais importante no processo. Nossa, já pensou? Que bacana! Gêmeos, um ali e depois o outro de novo. Deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Nós já falamos da posição, que é muito normal. Eu quero lhe fazer uma pergunta pessoal, doutor Jair. Muitos médicos não gostam de apoiar essa paciente com relação ao parto normal por conta da agenda. Eu tenho o meu consultório, abre às oito, eu começo a atender e tenho outra paciente que começou em trabalho de parto e isso vai complicar e eu tenho os meus compromissos. Como é que o senhor consegue administrar isso? O senhor está no consultório e aí a mãe liga e o senhor vai. É importante essa pergunta até para outros médicos também. Porque, olha, não dá para ter normal porque eu tenho que ter aquela agendinha a cumprir. Como é que o senhor consegue administrar, doutor? Primeiro, ter prazer pelo que você faz, ter amor à profissão e, segundo, trabalho em equipe. Não conseguimos fazer parto normal e acompanhar nossos pacientes sem trabalho em equipe. Precisamos trabalhar obstetra, enfermeira obstetra, doulas e obstetras em conjunto também. E as pacientes têm que confiar na equipe. Não apenas no seu obstetra, ou seja, eu só quero se for parto com o doutor Jair. Não, você vai confiar na sua equipe. Obviamente, o seu obstetra, o paciente sempre tem um desejo muito forte que seja aquele obstetra, mas é importante a confiança na equipe. Isso é essencial. Eu acho que, no meu ponto de vista, não sei se Bruna concorda, mas eu acho que isso é a essência do trabalho. É o trabalho em equipe. Mas no caso, por exemplo, o senhor tem duas pacientes, as duas entradas em trabalho de parto ao mesmo tempo, vai um outro profissional atender, assim, funciona? É, normalmente, um profissional que é acionado, é geralmente na nossa ausência, ou por viagem, ou por problema de saúde, sempre tem um profissional. Ou na nossa impossibilidade, por algum motivo inadiável. A gente sempre chama um outro profissional. Até hoje, nunca conheci de duas paredes no mesmo momento. Até no mesmo dia já. Os bebês no mesmo dia já. No mesmo dia já. Mas dá para acompanhar tranquilamente. Nossa, ele é exaustão disso, né? Dá para acompanhar, sim. Maravilha. Daqui a pouco temos mais perguntas. E eu quero falar com você, hein, mãe? O seu filho é um milagrinho? Você passou por uma situação complicada? O médico disse que ele tinha pouco tempo de vida? E ele está aí lindo, maravilhoso? Foi difícil para você engravidar? Vamos contar a história dele aqui no programa? Eu quero. Vamos. Entra em contato comigo lá pelo Instagram, ou então manda um e-mail, conta a historinha dele. Aquilo para o papomãe, arroba cidadeverde.com Meu filho, meu milagre. A partir do próximo programa, a gente vai contar várias histórias belíssimas. Quem sabe vamos trazer a história do seu filho aqui para a gente, tá bom? Próximo bloco, mais perguntas sobre parto normal. Eu volto já já. Próximo bloco, mais perguntas sobre parto normal.